Eu não tenho que me acalmar nada, aqui eu sou o presidente Lindbergh e você respeite o confinado, respeite o confinado. Eu sei que esse debate está incomodando muito, vossa excelência. Eu faço ideia como está a sua consciência e o quanto esse debate está incomodando. Eu não aceito que fale comigo neste tom, senhora presidente. A senhora tem um pouquinho mais de calma, mais de educação e mais de equilíbrio. Nós todos aqui somos iguais. Se a senhora está incomodada, retire-se da comissão e ponha alguém no seu lugar. Eu não estou incomodada, importa a excelência, eu sou a presidente da comissão, senadora Cátia, eu estou tratando com respeito. O senador Paulo Paim fez um apelo. Eu não tenho que me acalmar nada, aqui eu sou a presidente Lindbergh e você respeite o confinado, respeite o confinado. A ordem é a admissão, senador. Eu sei que esse debate está incomodando muito, vossa excelência. Eu faço ideia como está a sua consciência e o quanto esse debate está incomodando. Eu não aceito que fale comigo neste tom, senhora presidente. A senhora tem um pouquinho mais de calma, mais de educação e mais de equilíbrio. Nós todos aqui somos iguais. Se a senhora está incomodada, retire-se da comissão e ponha alguém no seu lugar. Eu não estou incomodada, importa a excelência, eu sou a presidente da comissão, senadora Cátia, eu estou tratando com respeito. O senador Paulo Paim fez um apelo aos outros parlamentares para que não aprovassem o texto do senador Ricardo Ferraz. Assim tem sentido exigir o senado? Obrigado. Eu acho que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, na maioria, conseguiu nós fazer aquilo que o povo brasileiro todo o mundo quer viver. É fofinha, essas reformas dividem o Brasil. E fofinha esse governo que já chegou ao fim porque está dentro da lama da Comissão. Gente, vamos seguir o tempo no tempo, fazer o Brasil voltar a ser democrático e o Senado a votar matérias em favor de quem trabalha nesse país. Conquistar com braços fortes, em troceiro, com liberdade, derrafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada e colatrada, salve, salve, Brasil, que escolhe o pé do seu assírio, com o lábaro que o centro é destrelado. Que indica o rei de louro que esta fântula, para o novo futuro e glória do passado. Que esteja a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teve quem te adora a própria morte, terá adorada. Filhos das mil estudantes, com pátria amada. Os filhos deste sol, irmã, gentil, pátria amada. O Brasil! O Brasil! O Brasil! O que é o governo? para a mudança, nós estaríamos daqui mais confiantes de que essa reforma que retira direitos básicos dos trabalhadores, que quer que faça prevalecer o negociado sobre o legislado e ofende os direitos conquistados ao longo dos últimos seis anos pelos trabalhadores brasileiros, pode ser derrotada aqui no Congresso Nacional. O que nós fizemos hoje na Comissão de Assuntos Sociais é um passo enorme em várias nacionalizações. São dois sinais concretos. O primeiro, é possível derrotar o governo do governo. O segundo, é possível e é necessário para o Brasil nesse momento derrotar o governo do governo do senhor Michel Temer. Hoje foi mais um sintoma que este governo está deteriorando. Não tem como qualquer brasileiro decente ou qualquer parlamentar brasileiro decente ainda dar qualquer tipo de sustentação ao governo que envergonha o país da história internacional. Ainda pouco, o senhor presidente da República, sequer foi recebido pelo governo e pelo presidente de uma nação ali. Nunca. O nosso país, a nossa nação, sofreu tamanha vergonha da história internacional.